Senhoras e senhores, primatas de todas as idades, a natureza orgulhosamente apresenta o rei Alex, o leão, em Idemol. É, o rei tá na área. Chile, um rei, cadê a coroa então? Eu tenho uma coroa, uma bem bonita também. E tá aqui, na minha cabeça. Olha só ela. Tá na minha cabeça, né? Dá um rugido, dá um rugido. Puxa, eu nunca tinha ouvido você rugir assim. É, seu Vajelinha, vai lá. Faz a rola. Dá licença. Cê tá mordendo a minha bunda. Pô, não. Ah, tá sim. Alex, o que você fez? Você mordeu a minha bunda. Não, não mordi não. Mordi? Acho que mordeu. Ele mordeu a minha bunda. O que que deu em você? Eu, eu... Por que me mordeu? Aí, na boa, é porque tu é o jantar deles. Quê? Como é que é? Que besteira. Olha, olha, Maurício, o que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos? Vai, dá uma mordidinha. A festa acabou, Júlio. Seu plano brilhante e fracassou. Que história é essa de plano? Seu amigo aqui é o que chamamos de uma super máquina de caçar e comer. E ele come carne. Ou seja, é você. Que é isso? Tá bom, Maurício. Eu admito, tá? Meu plano fracassou. Tá tudo perdido. Estamos amaldiçoados. As fossas vão voltar e comer a gente com a boca. Por quê? Somos todos carne. Eu sou carne. Eu, eu, eu. O senhor Alex não pode ficar aqui. O lugar dele é com os da sua espécie. No lado da ilha das fossas. Pelo poder concedido a mim. Pela lei da selva. Blá, 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 blá. Vai fora. Fala sério, Alex. Você acha que eu pareço um bife? Aham. Viu? Eu disse que eu não pareci um. Peraí, peraí. É ruim, hein? Ih, ele surtou geral. Salves quem puder. Marty, corre. Ah! Foi bem no alvo. Belo tiro, Maurício. Obrigado. É porque não parece um negócio. O sombra. É porque não está acontecendo.